Hoje, 20 de novembro, sexta-feira, dia da consciência negra e, infelizmente, a gente tem pouco a celebrar ou que comemorar nessa data. A começar aí pela notícia de que mais um negro foi morto pelo simples fato de ser negro, aquele episódio que aconteceu numa loja do Carrefour, em Porto Alegre, em que os dois seguranças, se é que pode chamar de segurança um ser desse, que espancaram até a morte o senhor João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, por supostamente ali ter importunado uma mulher, mas mesmo que tivesse importunado uma mulher não é motivo para ser espancado até a morte. E agora há pouquinho, há minutos, uma entrevista do vice-presidente-general Mourão, disse que no Brasil não existe racismo, e, mas para o general, talvez, ele não conheça os dados aí, alguns dados que expõem o fosso que existe entre brancos e ricos no Brasil. Separamos alguns aqui, sete em cada dez famílias que moram em casas com algum tipo de inadequação, são negros ou pardos, manchete da Folha de São Paulo de hoje. Mulheres negras têm 64% mais chance de ser assassinadas do que as brancas. Mulheres negras morrem mais do que as brancas ao recorrer a abortos ilegais. E nem na política, apesar da melhoria e do avanço dos índices, os negros têm igualdade com os brancos. Mesmo os negros sendo maioria no Brasil, 56% da população, eles ainda são minorias nas casas legislativas. Num total de vereadores eleitos no último domingo, 45% são pretos, negros ou pardos. Esse número era pior ainda em 2016, 42%. Em Rio Preto, por exemplo, a gente teve apenas um vereador que se declara pardo eleito no último domingo. Mas, para debater essa situação, está aqui comigo a jornalista da TV Câmara, Vivian Lima. A gente recebe aqui no Zoom também o presidente do Conselho Afro de Rio Preto, da Aroque Viana e a professora da Unesp de Marília, a Maria Valéria Barbosa, que integra a rede de intelectuais negros do Brasil. Eu agradeço a todos em nome da Vivian e para quem eu passo a palavra aí, a Vivian, que vai conduzir esse bate-papo com vocês. Eu fico só de telespectador aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Boa tarde, Darok. Boa tarde a todos os telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara. Eu começo com uma pergunta para a professora. Professora Maria Valéria, as inúmeras mortes de pessoas negras, a mais recente noticiada esta em Porto Alegre, os índices socioeconômicos, as manchetes do jornal, escancaram o racismo e a vulnerabilidade do povo negro todos os dias no Brasil. Mesmo assim, tem muita gente nesse país que ainda nega a existência do racismo. Acabamos de ver a declaração do vice-presidente falando que não tem racismo no Brasil. Apesar de todas essas denúncias, apesar de todos esses números, por que a narrativa da negação do racismo ainda é tão forte nesse país? Por que isso acontece? Onde essa narrativa se ampara? Como é que ela foi construída? Então, Vivian, boa tarde a todos. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Quero agradecer, inicialmente, o convite. Quero dizer o seguinte. A forma como o racismo brasileiro se estruturou, ele se estrutura, se estruturou historicamente dentro de uma perspectiva de negativa. Tanto que a gente teve, construída a partir dos anos 30, a perspectiva do mito da democracia racial. O que vem a ser o mito da democracia racial é compreender e entender que quando a gente não tinha uma relação assimétrica entre negros e brancos, se vivia harmonicamente. Portanto, poderíamos compreender essa grande senzala como se essas duas dimensões funcionassem de forma recíproca, igualmente constituída. É óbvio que não, é óbvio que você já não tinha uma relação de igualdade entre senhores escravos, jamais poderia ter uma relação entre senzala e casa grande. A partir daí, se cria um certo mito de que a boa convivência entre negros e brancos no Brasil justifica dizer que não existe racismo no Brasil. Agora, o que vem fazendo historicamente o movimento negro, sobretudo a partir dos anos 70, final dos anos 70, é escancarar de forma muito clara os dados e mostrando de forma bastante contundente de que não dá para dizer que existe maldade entre a sociedade brasileira, porque todos os dados estatísticos, eles nos levam justamente a contestar todas essas questões. E vocês começaram exatamente falando dessa perspectiva. Por outro lado, há um negacionismo. É cômodo à própria sociedade, à elite brasileira, dizer que não existe racismo, enquanto ela utiliza o racismo, inclusive para aumentar a sua perspectiva de dominação. Então, quando você tem uma situação como a que nós pudemos ver, assistir, que foi a morte do João Alberto, aquilo dá uma repulsa interna do ponto de vista de ser humano, você tem a sensação de dizer assim, desculpem a minha forma como eu fico emocionada com essa história, a gente não vê as pessoas fazendo isso nem com um animal. Como é que tem coragem de fazer isso com um ser humano? Ele caído no chão, já sem poder reagir, sendo espantado, já cheio de sangue, o lugar cheio de sangue, e ele vai a óbito, e as pessoas agem ali com a maior naturalidade, como se aquilo fosse natural. Então, quando a gente discute o racismo no Brasil, a gente entende que ele está arraigado nas relações sociais, ele se reproduz de forma muito contundente, e ao mesmo tempo escamoteia de que existe uma sociedade racista. Mas, por outro lado, nesses tempos atuais, mesmo depois da morte, inclusive, do João Alberto, como é que o vice-presidente tem a coragem de ir aos meios de comunicação e dizer que a sociedade brasileira não tem racismo? É quase uma, eu desculpa o que eu vou dizer, é uma afronta à população negra na sociedade brasileira, que vive sob a égide de uma sociedade altamente racista. Então, não dá para a gente, como é que fala, chega a ser provocador do ponto de vista de um chefe de Estado, tomar uma posição como essa e ter a coragem de dizer isso na nossa cara. E o que é pior, no dia que a gente comemora o dia da consciência livre. Então, para mim, como é que se fala, não dá para discutir nesse nível, não dá para a gente considerar a fala dos atuais governantes da sociedade brasileira. Eu queria continuar com o Darok. Darok, eu queria que você falasse para a gente como é que é ser homem negro numa sociedade como essa. Diante dessas notícias, como é que você sente? É como se o seu corpo não fosse seu? É como se esse corpo estivesse à mercê da violência? Como é que você se sente nesse cenário, ainda mais quando a gente não tem um aparato público que nos dê suporte diante de tudo isso? Boa tarde a todos. Eu estou até meio chocado aqui, né? E bem tocado até com o que a Maria Valéria falou e o jeito que ela colocou a situação. E você viu mais uma vez, nós vemos mais uma vez, um homem negro como aquele corpo que pode ser violentado, sem que se preste nenhuma explicação, sem que ninguém interfira, sem que nada seja feito. Por quê? Imagine você se a cor da pele daquele homem fosse outra, ou talvez até as roupas fosse outras, ele estaria sendo espancado no chão do mercado, com uma outra pessoa filmando de perto uma outra funcionária e ninguém fazendo nada, né? E o homem negro no Brasil é isso, é visto primeiramente como aquele que é o agressor ou aquele que está errado. Muita gente, logo após sair a divulgação desse material, começaram a justificar, inclusive, que ele teria apanhado dos seguranças por ter levantado a voz ou a mão ou feito um gesto para a atendente do mercado. A gente não sabe a história ao certo do que se trata, mas mesmo assim, você imagina que tudo isso é equivalente, esse nível de agressão seja equivalente a qualquer repressão, de qualquer ação errada que ele estivesse fazendo naquele momento. Então, eu como homem negro, me vejo muitas vezes em perigo, nas mãos da sociedade que me vê como aquilo que é perigoso. Inclusive, quando a juventude negra é a que mais morre no Brasil, né? A juventude negra, além de já ter dificultado o seu acesso ao ensino, a sua permanência no ensino, tem que começar cedo, trabalhar, entrar nas piores profissões, também corre o risco de cair na criminalidade ou também morrer sem estar na criminalidade pela mão do Estado, que falta amparo. Falta amparo, falta política pública, como vocês citaram o general Mourão, a gente falta representar isso com vontade política de fazer a igualdade racial valer no Brasil. O próprio general Mourão, se você observar, eu não encaro ele como uma pessoa branca, mas olha só a falta de consciência, né? A tentativa de embranquecer o Brasil embranqueceu mais a mente do que a pele, onde pessoas que nem brancas são, não conseguem ler o racismo diário que elas sofrem e condenam, inclusive, a luta que nós fazemos. Colocando, inclusive, nos postos de lideranças, nos cargos de lideranças, às vezes, pessoas negras que não representam a luta do movimento negro no Brasil, como é o cargo do próprio Sérgio Camargo, como é o caso do Holiday. Desculpa até citar nomes, mas são figuras públicas. E pessoas que estão desmobilizando a política pública no Brasil em prol da negritude e difamando, inclusive, o movimento negro, tentando desmobilizar o movimento negro. A gente segue nessa luta, mas ser um homem negro no Brasil é representar extrema, primeiramente, perigo para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, passar, correr perigo na mão dessa sociedade que nos condena. Muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir licença aos nossos convidados, que a gente recebeu alguns vídeos de personalidades negras, personalidades famosas não, mas profissionais de diversas áreas negras, temos músico, cartunista, falando um pouquinho desse dia. Então, nós vamos chamar o André Félix, ele que é cartunista, a gente trabalhou junto no Correio Popular e hoje ele é cartunista do jornal A Tribuna, lá no Espírito Santo, e ele tem uma pegada sempre muito voltada à questão do racismo, enfim, à defesa das minorias nos seus desenhos. Vamos conferir o que disse o André, na sequência a gente volta com a professora e o Darok. Vamos lá. Impossível falar sobre o dia da consciência negra sem falar sobre o racismo. Esse racismo que, assim, ele está pipocando no Brasil em todos os cantos, televisão, nas ruas, principalmente em redes sociais. Todos os dias está sendo postado algum ato racista dentro desse país e fora também, né? O que dizer do dia 20 de novembro de 2020, sem citar o dia 19 de novembro de 2020, onde um negro, né, João Alberto Silveira, foi espancado até a morte dentro de um supermercado em Porto Alegre. Então, eu acho que é um dia que tem que ser, assim, tem que ficar marcado para a história do Brasil, em relação, assim, temos que juntar todos para uma luta, né, uma luta racial, social, e que todos, assim, assim, que nós nos unimos, assim, vamos fazer uma corrente para frente, né, em relação a esse combate do racismo e levar para frente o dia da consciência negra. Na música Mágico de Oz, do Racionais MCs, tem um refrão que fala que, para viver aqui, tem que ser mágico. O negro, ele tem que ser mágico, ele tem que ser forte, ele tem que ter luta, ele tem que ser resistente, e, principalmente, temos que buscar a nossa ancestralidade. Viva dia 20 de novembro, viva zumbi! Bom, tá, então, a palavra do André, cartunista aí, bacana, falando de uma revolução. Darok, deixa eu aproveitar o gancho e até tocar nesse assunto, voltar a esse episódio lamentável aí de Porto Alegre, que eu acompanhei muito a repercussão nas redes sociais, todo mundo falando, ah, não adianta falar em boicotar Carrefour, fazer isso, nota de repúdio, que o negócio é sair e tacar fogo mesmo, e que é só assim a sociedade vai aprender, é exemplo do que a gente viu nos Estados Unidos no episódio George Floyd. Claro que a gente não está aqui incentivando violência e nada, mas você acha que é só assim que a sociedade vai ter um choque de realidade e cair na real de que ninguém suporta mais esse tipo de atitude? Olha, eu acredito, lógico, a violência nunca é o melhor e o primeiro caminho a ser tomado, né? É claro que só manifestação na rede social, só apostagens de repúdio e notas de repúdio e de lamentação não vão ser suficientes para a gente mudar esse cenário. Eu vejo que nesse momento o importante para a gente conseguir avanço nessa pauta de igualdade é a negritude conseguir se mobilizar, estar mobilizado e ciente dos seus direitos e do que a oprime, né? Do que a oprime como classe, ou seja, que tenha consciência de classe para poder participar tanto nas instituições que têm a capacidade de alterar esse cenário para poder ocupar o espaço de poder no legislativo, no executivo municipal porque são através dos políticos que se fazem as leis e que se pressiona, por exemplo, uma entidade dessa, os políticos também, eu falo também através do jurídico, né? Que se pressiona uma entidade dessa a tomar medidas de igualdade social a reparar um funcionário que tenha esse tipo de característica agressiva para controlar os casos de racismo dentro dela e também para mudar a configuração da própria empresa para que tenha pessoas não racistas lá dentro e principalmente pessoas negras que influenciem na maneira que as empresas funcionem. Então, ou seja... Principalmente pessoas negras em cargos de comando, né? De gerência, de poder e não o negro ali obedecendo sempre como a gente vê. Principalmente porque o negro quando ele chega no cargo de poder principalmente tendo a consciência de classe ele vai identificar o que é necessário mudar numa empresa o que é necessário mudar numa instituição e vai influenciar com certeza o dia a dia e a política, a filosofia que a instituição toma, né? Enquanto o negro estiver apenas nos cargos de serviço braçal e uns cargos que não estão no comando o negro vai continuar tendo uma desigualdade salarial vai continuar não influenciando a política pública municipal e do país. Tá certo. Eu queria continuar a discussão com uma pergunta para a professora Maria Valéria. Professor, a gente sempre fala desse envolvimento dos negros com o tema e sempre desse exercício eterno de enfrentamento ao racismo mas como que deve ser a postura das pessoas brancas no enfrentamento dessa questão? Que postura que eles devem assumir? E nesse sentido, como que a gente explica qual que é esse conceito de branquitude e por que é tão importante que ele também vem à tona nessa discussão? Então, esse é um conceito um pouco mais recente, né? Mas é um conceito que a gente consegue localizar exatamente a partir da perspectiva de como a gente olha o outro como que a gente faz a tal da chamada heteroidentificação. Quando a gente fala de lugar de branquitude falamos também de lugar de negritude. E o que isso significa? Significa que nós estamos considerando o meu olhar, né? O olhar que a sociedade tem para corpos que a gente diz que são corpos racializados são corpos que levam esse olhar que levam em consideração o pertencimento étnico-racial das pessoas como sendo o elemento mais importante para que eu considere se eles são capazes ou incapazes se eles são bons, se eles são ruins, se eles são feios, se eles são bonitos. A partir dessa perspectiva, dessa trama que se constitui e dessa ideologia, sobretudo ela se torna uma ideologia você vai trabalhar com duas coisas que são binárias entre aspas um lugar que a gente diz que é o lugar da branquitude e o lugar que é o lugar da negritude. Como é que a gente define o lugar da branquitude? É o lugar do privilégio. E a gente pode dizer até de um certo privilégio simbólico de um lugar que ele ocupa a gente diz inclusive que ele tem uma herança genética ele nasce daquela forma e a partir desse lugar que ele nasce ele herda determinadas circunstâncias determinadas situações então, a partir desse lugar ele ocupa determinados lugares determinadas circunstâncias na sociedade que vai fazer com que ele tenha uma trajetória muito melhor que ele nem perceba em determinadas circunstâncias que ele herdou privilégios que ele tem determinadas circunstâncias que na qual ele não vai viver ele não vai passar ele não vai, por exemplo, ser tratado pela polícia como eu sou ser tratada pela polícia entende? não vai ser tratado a mulher branca provavelmente não vai ser tratada como eu sou tratada como uma mulher negra então, dessas duas perspectivas que a gente fala e a perspectiva da negra ela está no oposto no oposto do não privilégio do não lugar e isso vai estruturando o desenvolvimento da própria sociedade por isso que a fala o debate anterior que vocês estavam falando exatamente você vai se acostumando e naturalizando determinados lugares da onde os negros não estão acostumados a estar onde os brancos estão acostumados a estar e eles estão muito estão muito à vontade naquele lugar e muito naturalizados aí você me pergunta é claro que a minha perspectiva de luta é uma perspectiva constante porque eu vivo numa sociedade racista eu posso até não ser estudiosa do tema mas eu preciso adquirir uma consciência racial e eu preciso ter clareza de que lugar eu ocupo e de que forma eu faço diálogo de que forma eu faço debate e a gente tem que construir uma pauta antirracista que não seja só para os negros a pauta antirracista ela precisa ser uma pauta para todos porque todos nós sairemos ganhando se a gente não tiver uma sociedade racista se a gente tiver uma sociedade mais igualitária e portanto você me pergunta qual é o lugar do branco dentro dessa perspectiva é de somar de estar junto de sair do lugar do privilégio de adquirir uma consciência e de parar de olhar para o negro como se ele fosse a priori coisa ruim bandido então há um processo de construção social e a gente fala inclusive de uma desconstrução do racismo como sendo uma naturalização das relações de poder e de dominação da sociedade em que vivemos não sei se eu fui clara foi sim professora deixa eu também jogar uma reflexão aqui a senhora falou no começo da sua fala que o racismo está arraigado nas relações sociais eu diria que talvez ele esteja inclusive na nossa linguagem no jeito que a gente se expressa vou citar algumas palavras que a gente às vezes usa até inocentemente sem saber doméstica que vem lá do casa grande do escravo domesticado para servir a casa grande denegrir humor negro inveja branca como que a gente pode se policiar e levar as pessoas que o racismo estão inclusive na nossa linguagem eu acho que eu aposto muito até porque sou educadora aposto muito no processo educativo veja você não nasceu racista a gente diz assim sua mãe não olhou para você no berço e diz assim olha meu querido meu filhinho você a partir desse momento será racista né mas a gente aonde nós aprendemos a ser racista nas relações sociais em que vivemos então é a estrutura da sociedade que precisa ser modificada mas ela tem que ser modificada de que forma a gente primeiro muda os homens depois mudamos as estruturas né ou podemos podemos trabalhar isso numa perspectiva concomitante né mudamos os homens e mudamos as estruturas então a necessidade eu aposto muito numa perspectiva educativa a gente teria que estar apostando na forma como as nossas crianças são cuidadas na forma como o processo educativo sai inclusive de dentro da escola e vai para os pais vice-versa e retorna eu acho que a gente só teria condições de modificar a sociedade em que vivemos se a gente fazer uma proposta política que na verdade articule o conjunto das diferentes instâncias nos diferentes momentos e começando inclusive com as crianças pequenas tá certo eu queria continuar a discussão com o Daroc Daroc você foi candidato a vereador na última eleição aqui em Rio Preto eu queria saber como é que você avalia a representatividade negra aqui em Rio Preto na política e queria também que você comentasse a gente teve recentemente ontem exatamente o caso de uma a primeira vereadora negra eleita em Joinville que recebeu ameaças de morte então a gente já tem um caminho aí tentando um espaço na disputa política política e quando consegue continua recebendo esses ataques como é que você avalia esse cenário seria muito importante nesse momento em Rio Preto a participação da negritude na política justamente pela efetividade das políticas públicas né se nós pegarmos o que temos de legislação para igualdade racial no município vamos ver que não temos quase nada específico quase nada que seja efetivo e o que temos ainda existe uma dificuldade enorme para que seja cumprido então tem a presença do negro aí dentro cada vez mais dificultada o caminho do movimento negro e da comunidade negra para ter alcance às políticas públicas e também às ações afirmativas né uma das pautas inclusive que a gente discute bastante é a presença do negro no setor público que poderia ser ampliada através de 20% de cotas ou a porcentagem que fosse discutida na cidade mas através das cotas raciais e isso só acontece através da representação do negro infelizmente nossa câmara possui uma baixíssima representação e as representações do que nós temos a nível mais progressista ou pessoas negras lá dentro não estão tão ligadas ao movimento negro assim que aí passa por aquela questão que eu citei da consciência de classe né porque a pessoa negra estando na posição de poder sem saber o que é a história do movimento negro sem saber quais são as pautas que nos afligem quais são as políticas públicas que poderiam ser executadas no município no momento por exemplo para primeiro emprego para a gente poder dar oportunidade e começar a alterar esse cenário essa pessoa negra não adianta apenas pelo tom da pele dizermos que estamos sendo representados né existe uma diferença entre a representatividade apenas pelo tom ou a representatividade política de verdade ao abrir as pautas e aí a gente vê o caso da vereadora se não me engano Ana Lúcia né do PT que teve ameaça de morte muito se diz também que pode ter sido ter sido grupos racistas uma das mensagens constava que ia matá-la para que o vice branco assumisse então não só o negro mas também qualquer um que se propõe a ser do campo progressista no Brasil hoje está em risco devido a essa tivemos o tivemos um probleminha de áudio vamos ver se o Darok se a gente restabelece o áudio vamos fazer o seguinte enquanto o Darok restabelece a gente tem um videozinho também que o maestro Dejair Rodolff gravou para a gente fazendo também a sua a sua reflexão voltou vamos ver o vídeo vai já que eu chamei na sequência a gente continua eu até quero pegar o gancho do que disse o maestro Dejair aí a gente volta ao assunto vamos lá uma data como essa fica uma esperança para que a gente possa recuperar alguns valores que algumas pessoas que não existem mais entre a gente por exemplo Maria Firmina do Reis poetas como Machado de Assis Lima Barreto João Cruz a gente poder ter de novo Teodoro Sampaio a gente poder ter de novo André Rebouça Luiz Gama José do Patrocínio que a gente possa investir em educação de ter mais negros em Olimpíada de Matemática de ter mais negros em Comuns de ter mais negros em Faculdade de Engenharia de ter mais negros em Faculdade de Medicina é isso que eu espero para esse país no futuro e essa contribuição da gente aqui então muito obrigado Bom, tá aí então o Dejair citando inclusive Machado de Assis grandes figuras negras da história Luiz do Patrocínio Milton Santos enfim a gente tá com o Daroc de novo Daroc tava falando da política eu quero completar Daroc onde que você vê que tá falhando porque os negros são maioria mas por outro lado a gente tem poucos candidatos negros também e quando tem eles estão tem votações irrisórias o que que acontece que os próprios negros acabam não votando nos negros ou os negros que acabam se dispondo a se candidatar acabam também não não agradando a própria comunidade como você disse né enfim às vezes não estão nem preocupados com essa questão aonde que tá tendo esse ruído Bom, acho que são vários pontos né tanto a sociedade que precisa ter uma compreensão política de que a gente não vota no vizinho no amigo naquela pessoa que nasceu no bairro e sim pessoas que tem um projeto pra cidade inclusive como um todo pensando como cidadãos falta também um engajamento maior do movimento negro nesse momento pra que formem candidaturas que sejam do seu ninho e que oem também o movimento negro atue pra elegê-las mas principalmente até aqui é uma fatia pequena do processo a gente tem pouco investimento público nas candidaturas negras esse ano nós tivemos o fundo eleitoral e teve que haver a divisão para os negros mas mesmo assim você vai ver que o fundo eleitoral não vai ser dividido igualitariamente para todas as candidaturas a maioria dela vai pegar muito pouco dinheiro pra poder fazer a sua campanha a sua promoção concorrendo com candidatos que tem muito recurso e o recurso que deveria ser dividido entre todos muitas vezes pode ir para um ou outro candidato x que talvez tenha mais renome até porque na política ainda sem essa conscientização da população quem é mais famoso e quem aparece mais ainda é quem ganha e não quem tem o melhor projeto isso continua como eu estava dizendo antes afetando a qualidade das nossas políticas públicas acho que começaria também inclusive dentro dos partidos porque você não vê dirigentes partidários presidentes de partidos negros é sempre o homem branco inclusive mulher você não vê mulher pouquíssimas dirigentes mulheres partidárias é a segurança do mulher quando a gente pensa em uma pessoa que está no comando raramente o senso comum vai levar a um negro tanto pelo acúmulo que a gente tem histórico cultural de racismo e raramente vai levar uma mulher também justamente pelo matismo então a imagem do negro ela é descreditada ela nunca vai chegar ao comando vai chegar claro mas tem a dificuldade de chegar ao comando dessas instituições partidárias para que assim daquela maneira que a gente estava conversando quando o negro chega no poder ele tem a capacidade de influenciar a maneira que a instituição age negros conscientes na frente de partidos políticos e principalmente progressistas ao meu ver eles teriam a capacidade de igualar o campo político para a negritude de promover melhor as candidaturas negras infelizmente também gera muito incômodo falar sobre igualdade racial e sobre racismo numa cidade que costuma eleger a maioria dos seus candidatos de maneira conservadora e que muitas vezes vão até contra as pautas da igualdade racial professora professora quando a gente fala na universidade especialmente a universidade pública no ano passado pela primeira vez na história do país o número de alunos negros superou o número de alunos brancos nas universidades públicas mas quando a gente vai para os cursos da área médica ou das ciências exatas a presença ainda é muito branca né como é que qual é o papel da universidade no combate ao racismo como é que essa instituição ela pode ajudar a reverter essa desigualdade nesses outros cursos por exemplo então é claro que a gente nós avançamos na questão das políticas de ações afirmativas tem um dado que eu gosto sempre de explicitar quando a gente pega a média de escolaridade dos dois segmentos na sociedade brasileira entre negros e brancos ela se olha só a gente às vezes não tem essa dimensão ela se manteve uma paralela há mais de 20 anos ela se manteve uma paralela quer dizer o que eu quero dizer que a relação de escolaridade entre negros e brancos se manteve constante ao longo dos anos isso fazia com que você tinha uma sub-representação do negro nesse espaço tanto que quando antes da gente iniciar políticas de ações afirmativas nós éramos só 0,2% no interior das universidades porém quando a gente adentra esse espaço esse espaço ainda não está organizado para nos receber ele ainda nos recebe com muita hostilidade ele ainda não absorve toda a riqueza e toda a dimensão nova que a diversidade que um grupo diverso que um grupo que traz uma diversidade para dentro da universidade podia proporcionar e por outro lado quando você pensa determinados redutos no interior das universidades eles continuam não que intocáveis mas se toca muito pouco eu sei por exemplo quando a gente discute as cotas no curso de medicina da Unesp do Boutubicu a gente fala da poli em São Paulo a gente fala da FEA então a gente sabe de onde nós estamos falando a gente sabe que esses lugares eles ficam quase que impenetáveis e aí voltamos àquele velho aquela velha resposta que eu dei que são os espaços de privilégio os espaços da chamada espaços de branquitude é claro que a universidade avança é claro que a gente tem uma situação muito diferente é muito melhor ter o grupo dentro da universidade do que ter ele completamente fora mas ainda não deu tempo suficiente para que a gente pudesse avançar eu acho que a universidade pode nos ajudar inclusive na produção de conhecimento sobre e na desmistificação de determinadas circunstâncias e situação da qual o negro brasileiro está exposto então cabe a universidade também nesse momento produzir conhecimento produzir políticas públicas e pensar numa forma de como ela vai qualificando melhor o conjunto dos quadros profissionalmente falando na construção de uma consciência racial que ela seja partilhada por todos e ela tenha um papel fundamental inclusive de um protagonismo nesse debate nessa discussão na sociedade brasileira professora o movimento negro tem um trabalho histórico político e em diferentes décadas a gente vê alguns marcos de atuação e de pautas se a gente pegar aí anos 90 início do ano 2000 a questão das cotas foi uma questão muito forte na opinião da senhora quais são as pautas mais urgentes daqui por diante o que a senhora acredita que deve nortear e ganhar ainda mais destaque nas ações do movimento negro então eu acho que eu concordo com o Taroque quando ele fala que a gente precisa fortalecer políticas públicas quando a gente fala de políticas públicas elas não precisam ser políticas públicas focadas mas se você tiver uma boa saúde pública você já atende minimamente a população negra se você humaniza a questão dos partos e da como se chama a gente fala obstetrícia as mulheres negras geralmente são as que mais sentidores no parto são as que mais recebem tratamentos brutalizados então a gente fala de políticas que inclusive poderiam ajudar a gente a pensar essas questões uma questão seria a segurança pública e aí você poder reverter em parte a perspectiva da violência a gente veja a gente caminha para ter uma lacuna de homens negros na sociedade brasileira nos próximos 10 anos se o genocídio em relação a população negra jovem continuar lá no grau que ela está a gente vai ter uma ausência de jovens de homens negros daqui para 10 anos isso vai ser visível então há que se investir nisso de você ter uma boa educação pública dentro da educação pública você podia retrabalhar questão sistemológica sobretudo recolocar matrizes teóricas e curriculares onde você recoloca a questão eu sei que tem a 10.699 mas eu gostaria de ver ela implementada uma política uma pauta nossa bastante forte vai ser 2012 2022 vai se revisitar as políticas de ações afirmativas nós não só vamos ter que lutar para a manutenção da pauta das políticas de ações afirmativas como gostaríamos de ampliá-la inclusive para o setor de trabalho veja o qual é o engordo que a gente tem na política de ações afirmativas se ela deu certo se os negros tiveram bons desempenhos na universidade ela pode ser dita que ela vai ser retirada já que deu certo não precisa mais da política se ela não deu certo ela também pode ser retirada porque não se testou e ela não deu certo então nós estamos enquanto movimento negro efetivamente numa encruzilhada com a questão das políticas de votos e a outra a outra uma outra perspectiva que seria bastante interessante seria pensar alguns litígios estratégicos que eu estou chamando de litígios estratégicos seriam recuperação de leis que são leis fundamentais para recuperar descalabros que tem sido encaminhados pelo atual governo então é recuperar o papel e o lugar da fundação Palmares para nós não é a saída do Sérgio especificamente para nós a questão mais importante é recuperar os objetivos que estão presentes na fundação Palmares que está determinado pela constituição federal é isso que nós queremos que seja respeitado aquilo que está regulamentado e ao mesmo tempo pensar quais são as brechas que a gente ainda tem nas políticas como é que a gente a recupera como é que a gente coloca em curso aquilo que de uma certa forma a gente já avançou em algumas legislações elas não se fazem presente então do meu ponto de vista as grandes pautas seriam essas pautas a pauta sobretudo da diminuição de repensar políticas públicas e essas políticas públicas amenizar a maior qualidade de vida com o conjunto de calculação uma outra política pública importante política habitacional política de saneamento básico muito bom e vai ser uma batalha e vai ser uma batalha evitando essa manutenção das cotas a gente viu recentemente uma ação do Magazine Luiza me parece que fez uma ação voltadas a contratação de gerente negro e mesmo assim sendo uma empresa particular que só diz respeito a ela gerou todo aquele bafafá mas deixa eu ver com o Darok agora Darok você é servidor é um web designer é um homem bem sucedido você mesmo sendo um homem bem sucedido como eu disse isso ainda causa estranheza as pessoas como a sociedade vê um homem um negro numa posição de destaque consumindo tendo dinheiro para gastar e não sendo um serviçal dos brancos né como é que como é que é essa relação são duas posições tanto por ser negro por ter primeiramente o lugar onde o negro deveria estar é a favela a periferia os bairros pobres então existe um descrédito ao mesmo tempo ao mesmo tempo que também gera estranheza de por exemplo uma invasão de lugar você está aqui não é você está aqui aqui não é teu lugar exato e também existe a estranheza de parecer que por ser um negro que teve acesso nesse momento é lógico nasci também sou da periferia vim de família pobre de baixa renda com dificuldades familiares mas consegui furar essa bolha né isso muitos pensam que talvez eu não tive o contato com a minha negritude com as pautas que a negritude teve durante a vida inteira e contato com o racismo mais direto né mesmo estando numa condição acima da média nacional por exemplo a gente diz que o salário dos servidores públicos conquistados de nível superior em Rio Preto é 87% maior do que a média do que o restante da população só que mesmo assim você com esse status nessa posição de poder adquirir você ainda enfrenta tanto a estranheza de estar naquele lugar quanto o não reconhecimento de ser uma pessoa negra que também passou por racismo também tem suas bases e conhece muito bem o sistema racista de um lado se alivia do outro lado te cutuca é isso aí a professora quer falar sobre isso professora eu ia dizer assim se quando você está fora desse lugar aí que você sente a mão pesada do racismo entende eu gosto sempre de dar esse exemplo o Brasil nunca teve elevador para brancos e para negros por que que ele nunca teve o black white aqui porque ao colocar elevador de serviço automaticamente ele já separou porque os negros efetivamente estão nos piores postos da pirâmide da sociedade brasileira eu moro num bairro num prédio de classe média alta e quando nós colocamos o elevador inteligente aqui tiveram pessoas que reclamaram porque eles iriam andar junto com os empregados do próprio prédio as empregadas domésticas então a gente pensa que essa situação está distante da gente ela está muito mais próxima do que a gente imagina e aí é claro que eles veja como é que é interessante eu sou uma mulher supostamente bem sucedida porque sou doutora sou isso sou aquilo e eles não me veem como negro eles me embranquecem a sensação de que não nós a toleramos porque ela está num outro patamar ela é negra mas não por ser rica por ter um bom domínio cultural essa coisa toda então eles dizem assim ela é negra mas é inteligente é isso é aquilo aquilo outro então aí você tem uma tolerância daquele espaço e eles acabam me embranquecendo mas por outro lado eu já passei por situações muito graves de humilhação justamente por estar fora do meu lugar por ter por ter carros de última de última sem carros novos a polícia me parar achar que nós éramos ladrões de você ser humilhado publicamente pela polícia então você tem situações assim que você diz exatamente quando eu estou fora do meu lugar que o racismo se faz mais contundente vamos dizer assim pois é teve até aquele caso não me lembro aonde de um gerente de uma loja ele era negro em Minas Gerais que absurdo como que você é inadmissível é inadmissível ter um gerente negro de uma loja é por aí e vocês viram e vocês viram qual foi a reação dele esse moço não parava de chorar por quê? porque o racismo vai te deixando marcas que são marcas profundas ela te deixa feridas muitas vezes as feridas elas não fecham ele veja ele não teve reação a única coisa que ele fez foi chorar chorar copiosamente porque aquela situação mexia com situações de humilhação que ele já tinha passado ao longo do seu processo acho que não tem humilhação maior bom Vivian acho que caminhando para o final quiser fica à vontade eu acho que o debate mostra Alexandre que os desafios são inúmeros as dificuldades também mas a gente segue na luta é isso aí professora muito obrigado poderíamos ficar aqui mais uma hora debatendo mas infelizmente a gente tem tem tempo Darok obrigado podem falar um pouquinho aí se quiserem eu quero desculpa deixa ele falar pode falar Darok pode falar nesse caso as mulheres por último Darok vai você você é uma pessoa mais jovem do que eu tem que ter uma diferença aí eu estava chamando para dar eu falo dando a voto para a professora na verdade bom eu tenho falado ontem mesmo eu dei uma palestra com uma empresa a qual eu trabalhei de web design lá em Berigui para 50 pessoas 50 funcionários estavam buscando como resolver a questão da igualdade social a igualdade racial dentro da sua empresa citei o caso do Magazine Luiz e citei como isso pode quebrar um ciclo de miséria quando as empresas e o poder público começam a dar oportunidade de emprego seja através das cotas do concurso público seja a empresa através de um programa de treino e contratação como a gente quebra o ciclo de miséria onde aquela família pobre gera um filho pobre que sai cedo do ensino gerando outra família pobre e a gente começa a interferir aí e quebrar o racismo na sua estrutura né e o meu recado também é que nesse momento o Conselho Afro está fazendo uma luta muito grande pela aplicação efetiva da lei 10.046 de 2018 que é da semana da consciência negra que obriga as secretarias determina que as secretarias planejem e executem uma semana da consciência negra com efetividade na cidade e nós estamos fazendo a luta tanto por isso quanto pelo plano municipal de igualdade racial porque sem esses dois eixos que vão abordar o fundo o conselho deliberativo vão abordar cotas a gente não vai ter um avanço efetivo e vamos fazer política como se diz para inglês ver aqui em São José do Rio Preto é isso aí professora então eu ia dizer parabenizo vocês inclusive aí do conselho eu acho extremamente importante que a gente desdobre para pensar não as questões só macro a questão do micro o nosso dia a dia do nosso cotidiano é a partir daí que a gente vai pensar mudanças e transformações nós vocês sabem nós fazemos parte eu e Mônica do coletivo de intelectuais negros e negras nós estamos fizemos uma ação bastante significativa que a gente denominamos de marcha faremos palmares de novo o que que está por trás desse debate o que que nós queremos nós queremos pensar palmares como um território de liberdade como um território de reconstrução de uma luta que traz um outro patamar político teórico para a gente realinhar a pauta política do movimento negro então queremos faremos palmares de novo é pensar que queremos resgatar um outro lugar e um outro papel do negro na sociedade que vive então muito obrigado convido a vocês a visitarem o nosso site é CDI é coletivo de intelectuais negros e negros então é cdin.com.br e agradeço a oportunidade muito obrigado só procurá-la no google que acha facinho obrigado professora Maria Valéria Barbosa da Unesp de Marília e também o Darok Viana web designer servidor aqui da prefeitura e presidente do conselho afro de Rio Preto e a minha colega Vivian Lima jornalista concursada aqui da Câmara Municipal por esse debate tão necessário não deveria ser necessário a gente queria celebrar hoje na verdade né Alexandre mas o Brasil não deixa pesado e triste que a gente é obrigado a tocar aqui e lembrar que hoje é 20 de novembro mas não pode ficar restrito a 20 de novembro a novembro o abrigo a luta ao racismo tem que ser o ano inteiro porque isso é inadmissível é inadmissível e ainda mais é inadmissível em qualquer lugar principalmente num país como o Brasil onde a maioria da população é negra somos todos irmãos miscigenados então fica aí o recado muito obrigado a todos